Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa vigésima, segunda reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro por horas de quatro diretores. O doutor Tiago está chegando na sequência. Tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da vigésima, primeira reunião público-ordinária. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima, primeira reunião público-ordinária. Tem uma observação, sim, Romil. Eu poderia fazer o início. É o seguinte, aqui na reunião passada, nós aprovamos a audiência pública de uma concessionária de distribuição e a data dessa audiência pública seria dia 30. Então, nós estamos alterando para o dia 7 de julho. Deixa eu só encontrar aqui qual que é a concessionária. É a tua João César. É a João César, não é isso? Então é da concessionária de João César, que foi aprovada no bloco da reunião passada. É, e também da Uruçanga. Foi bom ter falado, eu ia falar na sequência, mas é que não é da ata passada, né? Desculpe, eu atrapalhei. É dessa ata. Está nesse bloco. Usei o momento errado, era na votação do bloco. Não, o meu é do dia 14. O meu é do dia 14 mesmo, tá? Dia 14 foi semana passada, então a Uruçanga estava prevista para o dia 30, vai ser no dia 7 do sete, tá? A alteração é essa. Então, a Uruçanga que deliberamos na última reunião, a sessão presencial prevista para o dia 30, está sendo alterada para o dia 7 de julho, a sessão presencial da audiência pública sobre a revisão da Uruçanga. Isso, a revisão da Uruçanga, exato. Aí vai ficar compatível com o João César, que vai ser deliberado no bloco hoje. Ok, então feita a retificação da data da sessão presencial da audiência pública da Uruçanga, para o dia 7 do sete, mais alguma observação? Não? Então, agora sim, aprovada a ata da 21ª reunião pública ordinária da diretoria. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência, como deliberar os itens da pauta. Inicialmente, bom dia a todos. Informando aqui que os itens 35 e 50 foram retirados de pauta. Informando também os itens de 23 a 62, exceto o 35, o 43, que é um pedido de destaque, e o 50, que foi retirado de pauta. Tendo em vista todos esses itens, serão deliberados em bloco, conforme dispõe aqui a norma organizacional nº 18. Informando também que a decisão com o inteiro teor do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, de 17 de junho. Bem, Dago, se tem interesse mais em algum destaque dos itens do bloco, não havendo, submeto a votação... Então, é aquela questão, antes de submeto a votação ao bloco, a da João César, que está no bloco, que foi encaminhado na sexta-feira com a reuniência pública presencial no dia 30, está sendo alterada para o dia 7 de julho. Ok, então, como tinha sido disponibilizado, o voto já no bloco, está sendo feita uma pequena alteração, só da data da sessão presencial, então, da concessionária João César, para o dia 7 de julho, a sessão presencial. Bem, então, em votação, os itens do bloco, compreendido, então, do item 23 ao 62, exceto 35, 50, que foram retirados de pauta, e 43, que foi destacado, em votação. Eu voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.